Esse secretário aprovasse que nenhum daqueles presos ali dentro teria direito a algum benefício legal. O presidente, desde menino, gostava muito de armar arapuca pra pegar passarinho. Aí ele construiu uma arapuca bem grande. Então, ao invés de sobrar 19, que nem sobrou na poupança, sobrou 38. Sobrou o dobro. 1, 3, 8, 5, 9, 8. De Frederic Dillius ouvimos Ouvindo o Primeiro Cuco da Primavera, com o Pincas do Carman Violino e a Orquestra de Câmara Inglesa, regidos por Daniel Baremboi. Estreia hoje no Sesc Pinheiros o espetáculo de dança Nadifúndio, com outro, outra companhia de dança. É esse mesmo nome, outro, outra companhia de dança. A montagem... Pra você não ter servidora vestida, como uma periguete, disse aí o pericardor. Você está querendo namorar, né? Dá pra ver que você está querendo namorar. Você está querendo namorar, né? Oferecimento, Preçolândia, agora especializada em... Não é pra não ter nenhum. O mais medíocre. 70 e 80. Acontece que os tempos mudaram e os produtores de vinhos rosé se adaptaram a uma nova realidade de paladar. O rosé danju, um vinho tido como popular... ...símpis, produzido na região do Luar, passou a ser um rosé considerado gastronômico e importante dentro... ...